Em Moçambique, falar de saúde mental ainda é um problema. Hoje, no Mais Vida, vamos conversar com o Cleo Cristiano, que é coordenador de projetos na Associação Moçambicana de Usuários de Saúde Mental, para falar em torno dos trabalhos que tem desenvolvido nesta associação. Cleo, muito obrigado por ter aceito o convite do Mais Vida. Qual é o vosso foco em trabalhar com usuários de saúde mental? Nós somos uma associação de pessoas que são usuários de saúde mental, pessoas que sofrem de uma deficiência psicossocial. Então, esta organização é de pessoas que, durante a sua vida, sofrem de um distúrbio mental e, como tal, muitas têm que recorrer, por exemplo, a serviços de psiquiatria. Então, o nosso foco, o nosso alvo, são essas pessoas que sofrem, durante a sua vida, de distúrbios mentais contínuos. Quais são algumas das causas que isso tem acontecido? No nível da nossa sociedade, eu não tenho dúvidas em apontar a primeira causa como o álcool e as drogas. Quer dizer, os narcóticos, sei se são as primeiras. Acho que, número um, não temos ainda um senso, um estudo que evidencie isso, mas da experiência prática que nós temos tido no campo, para nós, as maiores causas são estas. Depois, vem, naturalmente, o nível de estresse que está a aumentar na sociedade por causa desses diferentes fatores, como, vamos lá, a perda de emprego, a subida dos preços, tudo isso vai causando um conjunto de situações que pode levar, certamente, a uma disfuncionalidade a nível da saúde mental, porque todos nós temos limites de estresse. Como é que tem trabalhado com as famílias desses mesmos usuários de saúde mental? Andamos por várias comunidades, aqui a nível da cidade de Maputo, sensibilizando as pessoas para serem mais receptivas para o usuário de saúde mental, não usarem de violência, não amarrarem, não chamarem nomes. Fizemos a sensibilização e também chegamos às famílias destas pessoas, chegamos às famílias destas pessoas, para mobilizar, sensibilizá-las, primeiro, a levarem-nas ao hospital. Acredito, Abdul, há muitas destas pessoas que nós vemos aí pela estrada, que nós chamamos malucos, mas que nunca viram um médico, nunca estiveram diante de um médico, nunca tiveram a oportunidade de serem analisadas, de dizerem o que sentem. Então, como não piorarem? Mesmo Abdul, se hoje tiver malária e não puder ir a um médico, corre risco até de morrer. Como é que o trabalho, que são os associados, sejam integrados no mercado do emprego e também para a educação? No nosso trabalho da advocacia, nós também pedimos para que sejam reconhecidos esses direitos, direito à educação, direito ao emprego. Porque, atualmente, muitos dos olhos de saúde mental reclamam de que, primeiro, não têm acesso ao emprego formal, não é? Muito por causa de que muitos não tiveram oportunidade de estudar, é uma sequência de problemas. Mas, outro problema nesse direito de acesso ao emprego, é que muitos deles, por causa destes problemas que têm, as pessoas não lhes pagam um salário justo. Abdul, há de ver, talvez, mesmo no seu bairro, há, talvez, um maluquinho que chama o maluco, há quem mandam deitar lixo, quem mandam cortar árvores, não é? Mas, depois, pagam muito pouco mesmo. Então, temos esse problema. Mas, também, um outro, ainda mais grave, é que o Abdul hoje está aqui a fazer uma entrevista, mas, amanhã, pode ter um problema de saúde mental. Isto acontece com qualquer um, Abdul, temos que reconhecer. E, depois, até, vê surdo, demite o Abdul, porque o Abdul teve um problema de saúde mental. Abdul está maluco. Demite o Abdul. Mas, Abdul se foi ao hospital, fez o tratamento, recuperou-se, já está em condições de voltar ao seu trabalho, mas já foi demitido. Então, isto acontece com muitos olhos de saúde mental. Mesmo para terminar, talvez, puder deixar um conselho, recomendações. Que os mídias tenham muito cuidado na forma como abordam os assuntos de pessoas com problemas mentais, para que não promovam uma imagem má, uma imagem que está muito ligada ao senso comum, aos preconceitos que nós temos em relação às pessoas com problemas mentais. Eu agradeço muito a Abdul por esta oportunidade e muito obrigado. E assim que esteve na nossa companhia, recordar que hoje falamos sobre usuários de saúde mental, que esta associação existe há mais de cinco anos. E agradecer pela sua audiência. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá.